Fala aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal, aqui é o Luciano Mello da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje vamos falar sobre temperatura de aquário aquário muito quente, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa temperatura sem gastar muito dinheiro então vamos conhecer esse equipamentozinho aqui, que é um equipamento da UP Aqua que é o cooler duplo da UP, que serve para aquários que variam entre 60 e até 75 centímetros ok? Então depois da vinhetinha a gente volta com o unboxing desse super cooler duplo da UP Aqua valeu pessoal! Bom pessoal, em alguns momentos a gente precisa ter termostato e ter também um sistema de refrigeração do aquário agora chegando o verão, a temperatura tende a aumentar bastante por causa desse calorão que começa a fazer nessa época do ano quem tem aquário marinho sabe que a temperatura mais alta é um fator preponderante para que a gente perca principalmente corais qual a solução para esse problema? nós temos algumas soluções uma, por exemplo, seria você comprar, adquirir um chiller para o seu aquário mas o chiller tem um grande problema, ele é muito eficiente, mas é muito caro muito caro mesmo, varia entre R$ 1.000, R$ 2.000 até R$ 5.000 um chiller dependendo da quantidade de água que tem o seu aquário uma outra saída é colocar a serpentina mas você precisa ter uma condensadora de ar-condicionado para fazer essa ligação sem falar que fica uma coisa muito estranha toda aquela tubulação de ar-condicionado até o seu aquário para quem tem aquário pequeno e tem como remediar isso a gente utiliza esses equipamentos que são os exaustores duplos, triplos, quadruplos ou os exaustores únicos nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um unboxing desse exaustor da Up Aqua que é um exaustor duplo, ok? esse exaustor aqui, ele vai servir para o aquário entre 60 e 75 centímetros vantagem, ele realmente refrigera bem você tem condições, nessa medida de aquário aqui, você baixar até 3 graus do seu aquário então vamos supor que você esteja com o aquário numa temperatura já alta, em média 29 graus você com esse cara aqui, você resolve o seu problema você consegue deixar até 26 graus, reduzir até 26 graus essa temperatura bom, vamos abrir aqui a caixinha sem mais delongas é um equipamento simples de você utilizar aqui temos a fonte e aqui nós temos o equipamento o equipamento, ele tem uma construção bem robusta e ele tem umas laterais de alumínio que ajuda bastante a esfriar um pouco mais o ar que ele puxa ele é um exaustor, ele vai puxar o ar de um lado, vai puxar o ar de trás e jogar para frente na água do aquário ou do samp para que isso comece a refrigerar é importante lembrar que, se você for utilizar isso tanto em aquário marinho, quanto em aquário de água doce você vai ter um nível de evaporação bem maior então vamos se ligar aí no nível de evaporação construção do equipamento muito bem feita aqui base de alumínio para ajudar a baixar mais essa temperatura aqui os fixadores, eles também inclinam você pode utilizar, ele rentre assim no aquário no seu equipamento lá, no seu samp ou no aquário como você pode também inclinar ele para melhorar essa ventilação a fixação é muito boa e a fixação é deslizante isso faz com que você tenha diversas opções aí de fixar né, você se tiver pouco local para fixar geralmente no samp, você precisa deixar um pouco mais perto então aqui você pode fazer isso ou então se você tiver bastante espaço você coloca um para lá e um para cá e é só apertar aqui eu estou aqui com a fonte dele, vamos dar uma olhada na fonte a fonte é uma fonte comum, tá uma vantagem é que a fonte ela é sinalizada ela tem um ledzinho aqui vamos dar uma ligadinha para ver ele funcionando a grande vantagem desse exaustor aqui é que ele é realmente forte sem fazer barulho ele tem realmente uma boa força mas não faz barulho isso é bem legal porque você ficar com essa zoadinha de exaustor o tempo todinho é muito chato aqui é a entrada da fonte e aqui ele tem o botão liga e desliga vamos ligar aqui a fonte e agora eu vou acionar olha só é realmente muito forte é muito forte mesmo e quando você deixa a mão aqui com o passar do tempo você vai sentir que essa temperatura ela realmente vai baixando é como se fosse esfriando também o alumínio esse alumínio aqui ele vai esfriando um pouco e o ar vai ficando mais frio eu vou botar o equipamento perto do microfone do celular para que vocês vejam como ele é silencioso eu estou encostando o motor no microfone é bem silencioso o que você deve estar escutando aí pode ser vento, aquele ventozinho no microfone eu vou aqui virar aqui você deve estar escutando vento ou alguma coisa assim mas zoada de motor é praticamente zero uma opção que tem um custo-benefício muito boa é por ser um fan cooler duplo você vê aqui ó se você comprar ele você coloca a mão aqui você quando comprar o seu bota a mãozinha aqui depois de uns dois minutos dele ligado que você vai sentir que essa estrutura aqui começa a esfriar começa a esfriar como se tivesse realmente como se esse alumínio estivesse ajudando mesmo a refrigerar esse sistema bom é isso aí pessoal então se você está com um problema de temperatura alta no seu aquário e precisa baixar entre 1 e 3 graus e se seu aquário for entre 60 centímetros e 75 centímetros eu aconselho você utilizar esse exaustor da Up Aqua muito cuidado quando for comprar compre de marcas conhecidas Up Aqua é uma das melhores marcas nesse segmento de exaustores tá então exaustores para aquário a Up Aqua ela é realmente uma das melhores bom pessoal então em caso de dúvida vocês deixam uma mensagem aí podem chamar no whatsapp vai aparecer aí em algum momento do vídeo eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal deixem um like deixem uma curtida diz aí de que cidade você está falando de que cidade você está assistindo aí os nossos vídeos e até o nosso próximo vídeo vamos fazer também um vídeo sobre o exaustor único de um ventilador é um exaustor ainda menor para quem tem picorrif ou aquários muito pequenininhos tá bom valeu pessoal um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo Obrigado.